Eu adorei o vosso curso, aprendi bastante, principalmente a nível de ter a ferramenta para trabalhar com o estampo da música. Achei principalmente que vocês conseguem chegar ao nosso nível, o que nos faz sentir à vontade e o que nos faz ter à vontade para aprender ainda mais. Obrigado.